O Clube C Warm Hoje eu tenho É verdade? Não sei Eu hoje eu tenho Fala seu cachorro beleza? Estamos ao vivo em Definition этому para mais um Mercadinho Estamos ao vivo? Como é isso aí? Me explica aí como é isso aí É ao vivo gravado Ah, é porque agora a gente tá gravando ao vivo É verdade, nesse momento estamos ao vivo Nesse momento 23 e 38 Dessa segunda-feira, 9 de abril Estamos ao vivo, um com o outro aqui Mas já já na sua rede Social preferida, que é o YouTube E a gente vai fazer um mercadinho da bola Aqui, que já tem bastante coisa Já tem, já tem bastante, tem Corinthians Tem Corinthians? Abre logo o Cortina Pra depois Vamos abrir com o Corinthians Vamos começar aqui já com o Corinthians Vamos lá, primeiro Corinthians tem interesse em Lamela, Eric Lamela Pertence ao Sevilha Em fim de contrato, 32 anos de idade Informação do Vessoni, Rodrigo Vessoni O Corinthians tem interesse No meio campista Argentino de 32 anos Bom jogador, talentoso Bom nos dribles Tem excelente visão de jogo E já não tá no ápice Da forma física e técnica Mas ainda é um bom jogador Porém O Lamela ainda prefere Continuar no futebol europeu Então vir para o Brasil É só se E a torcida A torcida já começou a fazer Pedidas por Leste Sanches De novo Alex Sanches Ah, Alex Sanches tá na Tá no mercado aí já, né A gente já falou Uns mercadinhos atrás Alex Sanches Tem vários Se não fosse um salário Lá pra cima, né Alex Sanches É, poderia ser, né Gabriel Paulista Que inclusive estará Nesse mercadinho da bola O Vieto também vai ficar livre no mercado Rafael Carioca Todos livres no mercado Então Quem sabe Se eu ganhar na rifa do Futirinhas Eu compro o Alex Sanches Pro Corinthians Pois é, antes de entrar na rifa do Futirinhas Eu vou falar mais um de Corinthians Aqui que tem a do Wesley Wesley Snipes Você conversava com o Wesley Snipes O Wesley Snipes Eu era o Wesley Beltrame Ex-volante do Santos E do Palmeiras E do São Paulo O Wesley Tacante do Corinthians Segundo o gol.com Agora tem interesse Do Atlético de Madrid O Corinthians recusou duas ofertas Do West Ham Pelo Wesley Uma de 15 milhões de euros A outra de 18 milhões de euros E o Atlético de Madrid Depois do que ele fez Contra o Fluminense Cresceu o zóio Pro menino corintiano Agora falando Não podemos perder O novo Neymar E aí estão de olho no Wesley Tá Acho que tem muito futuro Muito habilidoso Bom de bola Mas vamos ver, né Se o Corinthians vai fazer negócio Ou se vai segurar O prodígio corintiano Revelação da base Do Cortinas Tá certo Ah, o Cortinas Que nunca foi O grande revelador Tá saindo umas coisas Boas ultimamente Tá, tá saindo Tudo que tá dando ruim aí Pelo menos isso aí Parece que Tá surgindo É aquilo que a gente Sempre falou Ganharam Joga campeonato de base Ganha campeonato de base Mas não usava Como que você vai Como você vende jogador Você não bota pra jogar Na vitrine, né Então Pois é A gente sempre bateu nisso aqui Não só eu Como o Eduardo também Como que vai revelar Se não põe pra jogar Pois é E quem diria, né Que jogador Que jogou a Copa São Paulo Jogando pode dar bom no time, né Olha só É absurdo Mas que também Existe o interesse do Corinthians Pelo atacante do Ceará Eric Pulga Muito bom jogador Tá Mas estão falando Que o Corinthians vai fazer Uma oferta na casa Dos 4 milhões de reais Não vai Vão aceitar 4 milhões de reais Pelo Eric Pulga Já teve oferta de 13 É Isso aí é pra mais de 20 Se quiser contratar Não é mais fácil Você vai lá dar 5 milhões de reais Pro time do Nordeste E o Corinthians vai Em qualquer clube argentino E oferece 20 Em qualquer cabeça de magra Pois é Não é assim mais, cara Os caras Os times tem estrutura agora A realidade é outra, né Mudou-se isso Então Não adianta só oferecer Qualquer valor ali Que eles vão aceitar Obrigado, Motti Porque a culpa é de jogar Não é mais assim Né Então Tá dada a informação Com relação a isso Agora a gente vai falar Da nossa Ritmin 1,99 por número 1,99 Ou seja Você concorre a um prêmio Ou 10 mil reais em dinheiro Ou Um iPhone Ou Um Notebook Gamer Mais Uma Boombox 3 Que é aquela caixa Caixa da JBL Show O Notebook Gamer É com uma RTX 3050 Que é uma placa Show Pra você jogar Eu vou pôr o adesivo Na Boombox do Gabigol Eu vou pôr o adesivo 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 Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, além disso Se você comprar mais números O primeiro colocado Leva o prêmio de 10 mil O segundo de 9 mil E o terceiro de 8 mil Além disso Tem mais Se você pegar 10 reais 10 números ou mais Que dá 19,90 Seu nome aparece nos créditos Sinais desse vídeo aqui Por exemplo Como uma forma de agradecimento Portanto nos ajudar Nesse momento De vacas magras Com relação a patrocinadores Tá, então Tamo aí Muito obrigado a todo mundo Se você quiser uma consultoria De uma hora Exclusiva Com você Nós e você E você Dois filhos Um cachorro Exato 500 números na rifa Dá 995 reais Você pode gravar Conversa Tirar suas dúvidas Com relação a criação De conteúdo Você que tá começando Na internet Enfim Como fazer capa De vídeo Essas coisas aí Você fica à vontade Tamo junto É nóis E bora lá Trocar Know-how Pelo seu investimento Obviamente Link na descrição Futirinhas Futirinhas.net Você arrependeu Conta aí Como que foi Eu vou te dar uma chance E vai ser a única Por que você fez isso? E agora? Eu acho que ele tá Pagando pelo que fez Eu acho Eu acho que talvez Eu esteja também Mais irredutivo Com relação a isso Porque foi no meu time E tal E aí Às vezes o peso Pra mim é diferente É a hora de se aproveitar Falar Dudu Baorman Vai querer? Vai ganhar 3,50 por hora Por partida Mas enfim Continuando aqui Ele precisa de uma oportunidade Ele vai ter que Pedir abaixo Do que Lógico Que ele teria Poderia pedir Caso não tivesse feito Coisa errada Outra informação É com relação ao John Kennedy Que não apareceu Pra treinar Nesta segunda-feira No Fluminense Faltou O que causou Incômodo Aos atletas Do elenco Do Fluminense E é mais uma bucha Pra diretoria Do Fluminense Tentar resolver Com o jogador Bom John Kennedy Eu torço Eu torço De verdade Pra que amanhã Daqui 10 anos A gente fale Puta, podia ter jogado Muito esse cara Puta, cara Bom, cara Olha só O que ele fez Com a carreira dele Torço pra isso Torço pra que a gente Não tenha Ah, tá Aí sim Porque, cara Exemplos não faltam Não, a gente já falou Que qualidade ele tem Indiscutível É Ninguém tá falando Que você não pode sair Curtir sua bebida Nos momentos de folga O problema é quando você Usa isso pra ser afrontoso O Fluminense te puniu E a primeira coisa Que viraliza a tua É você na balada Bebendo, cara Pô, meu irmão Aí Tem um pouquinho Tem um pouquinho de senso De nexo E tal E outra Você pode ser um moleque rebelde Exato Mas Ah, eu vou Você rebelde com o Fluminense Mas quem que vai querer Vir atrás de você Vendo o exemplo Que você tá dando Coisas que você está fazendo Agora Por que que você não fará Com o time que te contratar Porque futebol Todo mundo tem certeza Que qualquer clube do Brasil Hoje Gostaria de contar Com o John Kennedy Mas você tá dando Você tá dando aí Você tá apresentando As cartas aí Colocando na mesa O que que pode acontecer Caso alguém te contrate Você ter problemas E deve ter Passado O Jirinho já falou sobre isso O problema que você passou Na sua vida E muito John Kennedy Tem por aí E tal Óbvio A quem trabalha nos clubes Dá o O direcionamento Dá a estrutura As conversas O apoio psicológico Isso tudo Eu acho que faz parte Do clube também Oferecer Porque afinal de contas Por mais que você entre em campo E usufrua disso E ofereça ao clube Títulos O maior título Da história do Fluminense Você é o cara Que fez o gol Mais importante Da história Do Fluminense E sempre vai ter Uma lembrança Do torcedor Que envolva carinho Com relação ao jogador Porém Por ter feito isso Não te dá Direito de Simplesmente Cagar e andar Pro clube depois Cagar e andar pro clube Sabe É ter um pouco De nexo também Eu acho que tudo Maturidade vem com a idade E realmente é uma coisa Complicada Mas assim Eu tenho certeza Que o John Kennedy Está cercado De pessoas Que querem que ele Chute o pau da barraca E também Que estão direcionando Tentando aconselhar Da melhor maneira possível Como o próprio treinador Dele já falou Algumas vezes De tentar usufruir Mostrar pra ele O caminho certo Pra ele Não só como jogador Mas como cidadão Também Então Obviamente Que escolhas De curtir a vida E etc Aproveitar o momento São importantes Mas Você não pode abrir mão Porque afinal Jogar futebol Não foi só um Vávola de escape Pra vida Também É o seu meio De viver É o que traz Toda a sua estrutura De vida E quantos moleques Que também Têm situação Ruim Não sei se a situação Tiveram uma infância Ruim Ou tiveram Não tem essa chance Cara Patos Ruins Que desde sempre Aconteceu na sua vida Quantos não queriam Estar no seu lugar Quantos queriam Ter o seu dom Agora a gente falou Bonito Pois é Isso foi bonito Isso foi Parecia de véio mesmo Gostei Coisa de véio A gente é véio mesmo Mas sim Poube a idade agora Mas realmente Nossa Agora foi orgulhoso De nós É verdade O Mario Bittencourt Já está atrás De possíveis interessados Mas como a gente falou Em outro mercadinho Os valores caem Porque já estão vendo Que ele é um problema Então assim Eu vou contratar esse problema Eu não vou contratar Só porque você quer Tipo Eu não vou pagar E aí você começa a olhar Se o mercado daqui Vai querer também Quem daqui compraria Quanto que pagariam Sempre vai ter O próximo vai ter Alguém que vai querer Mas daí vai caber a ele E dar a resposta O John Kennedy Depois da Libertadores Porque vieram ofertas O Fluminense resolveu Não vender Por quê? Porque o cara está ali Ainda é reserva Se ele vira titular A tendência A contempo é que ele fosse Titular do time Porque o Cano está mais velho O Cano tem 36 anos Uma hora ele não vai aguentar Mais jogar todos os jogos O John Kennedy Já jogava alguns E já foi parceiro de ataque Pô ele podia estar jogando Cara o time está enfrentando dificuldades Era o momento dele Chamar a responsabilidade São escolhas E as escolhas Pesam amanhã Enfim Está aí feito A colocação sobre o O John Kennedy Boa sorte O John Kennedy Espero que você Não vire O que a gente Acha que pode virar Que é jogadores Que a gente olha para trás E fala Que não dê certo Na carreira Podia ter sido tanto Olha só As escolhas que ele fez É o Luan Acho que é o melhor exemplo Hoje Para você olhar É um cara Que teve a glória A torcida Sempre vai lembrar dele Pelo título Que ele foi muito importante Lá Ele foi rei 2017 Foi rei da América Mas hoje Eu acho que daqui 10, 15, 20 anos O Luan Nós vamos lembrar Só com um cara Que foi importante Isso aqui A gente não E nada mais Então pense o que você quer Jogou bem pra caramba Pense o que você quer Para o seu futuro Se já está bom Se você ganhou dinheiro Para viver o resto da sua vida Se já está bom Se é isso que você quer Se não quer mais futebol também Não sei mais Pense o que você quer Na sua vida Outra coisa Lianco Lianco Ele está emprestado Pelo Southampton A um time do Qatar E não vai ficar lá Vão devolver para o Southampton O Southampton não vai ficar Com o Lianco Ou seja O Lianco está no mercado Cortinas estava doido Para vir Pegar E ele estava doido Para vir com Cortinas Mas não aconteceu Eu acho que Essa é a chance agora Pode acontecer Do Lianco jogar Com o Corinthians Mas assim O Lianco também Prometeu muito E ainda não entregou O que se prometeu Mas quando for atrás Eu também falei isso Era uma grande promessa Foi capitão de seleção de base Sub-23 também Mas acabou fora da Olimpíada Ele foi um dos caras Que ficou revoltado Quando falou Pô a gente corroeu o osso Na hora de comer o Flamengo Não chamaram a gente Ele estava muito revoltado Nessa época Porém É um jogador Que eu acho que vale o investimento Ele tem 25 anos Eu acho que Dá para fazer alguma coisa assim Eu acho que Não é um péssimo zagueiro Também Achar que é ruim Acho que pode acontecer Não, mas é que Às vezes o cara Não deu certo Lá fora Mas às vezes o cara Foi exatamente Não foi um super atleta Lá fora Mas vem para cá E sei lá A gente falou até do Jeromel Às vezes o cara Vem Nem para o Corinthians Às vezes vai para o São Paulo Para o Vasco E se torna ídolo do time Sim Vem desacreditado Ninguém conhece E tal E vira o que virou Tiago Heleno Quem dava alguma coisa Para o Tiago Heleno Hoje o cara A torcida do Atlético Pula o cara Lembra do Tiago Heleno No Palmeiras Nossa senhora Não, era qualquer coisa Era um jogador Como um vaso E lá é índolo Exatamente Vasco da Gama Bom Saiu o Ramon Dias E o Gilmar Ferreira Do Extra Disse que O Vasco tem interesse No Pesolano Que é ex-técnico do Cruzeiro Que está Lá no Vai Adoli Quase subindo Está na segunda posição Da segunda divisão Da Espanha Da La Liga Então provavelmente Vai subir de divisão Os dois primeiros Sobem direto Do terceiro ao sexto Tem aquele playoff Mas a tendência É que o Vai Adoli suba Chegou até Ficar na zona de rebaixamento Da segunda divisão Com o Pesolano Ele mesmo recuperou E conseguiu levar o time lá Ele subiu o Cruzeiro também Então é o interesse do Cruzeiro Porém outros domes Foram ventilados também Carpini Foi falado Acabou de sair de São Paulo Wagner Mancini Que hoje está no Ceará Fazendo um bom trabalho Campeão da Copa do Nordeste E também Fábio Carilli Aí eu vi Eu vi os torcedores Do Santos falando Carilli bloqueou As ligações do Vasco Agora Mas eu não sei Cara Do Carilli Eu realmente Não tinha visto nada Zero chance Também acho Que não tem chance Mas agora o Pesolano Carpini E Wagner Mancini Eu acho que são possíveis O Wagner Mancini Existe até um certo preconceito Porque o Wagner Mancini Já caiu algumas vezes também Então Tem um peso grande Mas eu acho A Mancini é um resgata Resgata Série Resgata A zona do rebaixamento Aqueles técnicos que você chama Na hora que você está desesperado Pois é Ninguém começa o ano Nenhum time grande Começa o ano Fala Vamos começar um projeto novo Show o Wagner Mancini Ninguém Mas ele já caiu algumas vezes também Também O Grêmio Sim O burro 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 Do Farid Burro Burro Era pro Mancini Mas enfim Eu não sei cara De verdade Eu falo muitos nomes aí no Vasco Até do Pepa foi falado Não sei cara De verdade Virou uma incógnita Quem vai trazer Vai trazer alguém do Brasil Vai atrás do Felipão também Quem será Vai trazer outro português Não sei Quem será o nome Que vão trazer pro Vasco O Bão foi pro Botafogo O Arthur Jorge foi pro Botafogo É Vamos ver É bom agora Vamos ver daqui 5 rodadas Se o Bão continuar falando É líder Futebol é isso aí Respeito líder Ganhou dois jogos Ótimo Já que falei em Botafogo O Botafogo está interessado No Gabriel Paulista De saída do Atlético de Madrid Ele estava no Valência Foi pro Atlético de Madrid No começo do ano Não vai ficar no Atlético Acho que foi ali Só pra preencher uma lacuna De jogadores machucados Aí o Gabriel Paulista Possivelmente Vai voltar pro futebol brasileiro E o Botafogo É um caminho impossível O Gabriel Paulista Eu sempre confundo É ele que Eu acho que ele Levantou o Vini Júnior lá Não né O próprio Foi ele mesmo Vai ter Eu não sei não Mas ele sim foi bom zagueiro Jogou bem no Arsenal também Foi bom zagueiro Começou a carreira No Vitória Apesar de ser Paulista Começou no Vitória Não sei cara É um zagueiro interessante O Botafogo precisa Contratar defensores E eu acho que A grande lacuna do Botafogo Hoje é zagueiro É se ele vir pra um rival Do Flamengo Vão colocar a foto De levantando o Vini Júnior lá Vão adorar Sim Possivelmente Outra coisa É Michael Está sendo cogitado Um retorno dele Ao Flamengo O Flamengo pode fazer um investimento Pode fazer um investimento E assim Eu vi muitas surpresas O Flamengo Vendeu o Michael Pra pagar o dobro Pelo Cebolinha Sendo que o Michael Deu mais resultado O Cebolinha Não tinha começado A jogar bem Com o Teta Contrataram a Grif Contrataram a Grif No lugar do Michael Que era o Cebolinha É que o Michael Saiu funcionando bem No Flamengo É Depois que ele engrenou E lá E lá Todo jogo que ele joga Ele vai bem Vai Ele não joga mal lá Porque a contusão Do Neymar Abriu a lacuna Na meia O Jorge Jesus Em vez de colocar Um meia Ele colocou o Malcom Pra fazer a função Que o Neymar ia fazer Então ele centralizou O Malcom E na ponta direita Ele colocou o Michael E aí o Michael Começou a ser titular Então deu muito certo No Al-Hilal Enfim O Al-Hilal Que está fora Da Champions League Asiática Foi eliminado Pelo Al-Ain Do Crespo O Crespo pode ser campeão Da Champions League Asiática Mas E hoje Tem Al-Hilal E Tihada Então Se quiser vender Tua casa E colocar De novo Aí Pra apostar Pode fazer isso Pode Porque vai Certeza É quase 90% Certeza Que vai passar Galhardo Tomou o nó Tático Do Vitor Pereira Pelo amor de Deus Tomou o nó Tático Do Vitor Pereira Mais uma Aqui É que Existe E foi um rumor Cara Eu fui procurar A fonte da notícia Estou só comentando O rumor também Porque eu não vi Nada de fora Não vi nada Mesmo Eu vi alguns Setoristas do Vasco Falando sobre De que o Olympiacos Tem interesse No Payet E que o Payet Tem interesse Em voltar Para o futebol Europeu Porque está longe Da família Ele mora sozinho No Rio de Janeiro O torcedor do Vasco Vai ficar maluco Já não As coisas A felicidade Do torcedor Isso aí acontece É Mas Fui procurar Olhar as pontes De fora Ver se tem alguma notícia Na Grécia Sobre isso É muito difícil Procurar em grego É complicado Mas pelo que eu vi Não tinha nada De interesse Do Olympiacos No Payet Tá Não Pelo visto Não existe Algo com relação A isso Se foi uma notícia Plantada por alguém Mas eu não vi nada Disso com relação A saída do Payet Pode ser que ele saia Pode ser que ele saia Não sei Porque as vezes Tem insatisfação De dele Ou da 777 E tal Mas Pelo que eu vi Não tem Nada com relação Ao Payet Agora vamos para Parmeira Parmeira é o seguinte Salve Palmeiras O campeão dos campeões Quero agradecer aqui Palmeiras e São Paulo Por fazer um clássico 0x0 Pra gente não poder fazer vídeo Obrigado A gente ficar vendo Pra fazer isso aí 0x0 Eu falei que ia ser Não Clássico Paulista não é ruim Geralmente o choque é bom Tentei convencer o Eduardo Ele não entrou na minha E se deu bem Terceiro empate seguido Entre Palmeiras e São Paulo Mas enfim Não foi um jogo ruim Mas foi 0x0 Ah mano Vamos fazer Pó jogo de 0x0 Estevam William Revelação do Palmeiras Interessa ao Arsenal Lembrando que o Estevam Fez aniversário De 17 anos Agora dia 24 de abril Ou seja Acabou de fazer 17 anos Mas o Arsenal Tem interesse no Estevam A multa do Estevam É de 60 milhões de euros Para a contratação Então Acredito que se o Palmeiras For fazer o negócio A Leila vai fazer a mesma coisa Que fez no caso o Hendrik Amarrar daquele jeitinho Porque cada gol do Hendrik Ganha mais dinheiro Não sei o que E pode chegar até 70 milhões de euros A transferência do Hendrik Então acho que o Estevam Estevam Caso seja negociado Seriam nos mesmos moldes do Hendrik E acabou sendo um bom negócio Para o Palmeiras também O Palmeiras vai ganhar Uma grana boa Com o Hendrik Já está ganhando Toda vez que o Hendrik Faz alguma coisa Pimba Dinheiro na conta do Torneiras Saiu também que Milan e Fiorentina Têm interesse no Flaco Lopes O que eu acho bem estranho Ainda mais do Milan Que o Milan vê no Flaco Lopes Uma possibilidade de substituir O Giroud Que foi para o Los Angeles FC Eu acho que o Flaco Lopes Tem nada a ver com o Giroud Mas Futebol a gente não sabe Às vezes é uma coisa aqui Até o Milan Porque o Milan Parecia que ia fazer umas coisas E não fez nada O Milan Só na promessa Tadinho do Rafael Leão E do Do nosso Nosso volante Do Benacer Que eu gosto bastante Mas enfim E o Palmeiras tem interesse No lateral direito Do San Lorenzo O Augustin Giai 20 anos de idade Bom jogador Tá? Bom jogador Falam aí que é o principal promessa Do futebol argentino O principal lateral Que a Argentina está formando E o Palmeiras tem interesse No jogador O valor de mercado dele Hoje é na casa Dos 5 milhões de euros Então seria um investimento alto Caso o Palmeiras Fosse atrás O Palmeiras vai Inveravelmente atrás De um lateral direito Até porque os dois laterais Direitos do Palmeiras Tem mais de 30 anos O Marcos Rocha Tem 35 O Mike tem 31 Então a tendência É que em breve O Palmeiras vá Atrás de um lateral direito Para contratar Então Além disso Tem só a do Santos Aqui Que o Famalicão Que contratou por empréstimo O lateral O péssimo lateral direito O Natan Vai exercer a opção de compra De 10 milhões e meio de reais De 2 milhões de euros Para ficar com o lateral direito O Santos comemora E que o Lucas Pires Não vai ficar na Espanha No Cádiz O Cádiz Não vai exercer a opção de compra O Lucas Pires Voltará ao Santos Para jogar Num time Do técnico Que lançou ele Aos profissionais Que foi o Carilli Foi o Carilli Que lançou o Lucas Pires E foi com o Carilli Que o Lucas Pires Teve a sua melhor fase Na carreira Jogou melhor Aquele comecinho Começar muito bem Enganou Aquele comecinho ali Depois que ele sobe Depois o Lucas Pires Infelizmente Não foi o que se esperava Mas vai que dá certo Com o Carilli aí Ainda mais nesse momento É que o Santos Está passando agora Vai que Engrena aí Às vezes encaixa Com o André Santos No Corinthians em 2009 2008 Fez a Série B Foi bem Ficou e foi campeão De Copa do Brasil O André Santos também Em Coríntios Jogou bem E foi para a Série B E ficou um lateral Para a Série A Então vai que Encaixa e dá certo Em suma É isso Está certo Essas são as notícias Do Mercadinho da Bola Quero saber a sua opinião Você que está aí Sentadinho Acompanhando Mais um Você que está fazendo O seu totô Tranquilamente Não fique muito tempo sentado Porque a sua próstata Pode dar problemas Pode dar um prolapso É complicado Pique de olho Nesse furico Está certo Ou se sentar Fecha a tampa do vaso Pelo menos Para você sentar Em um ambiente Sem o furico Apontar para baixo Porque ali Fica complicado Ou Caga plantando bananeira É verdade O coco cai nas costas Pega na nuca Você caga igual o Flash Lá da Crash do Papai É Isso aí é bom Aquela cena É muito gostosa Foi o Edmar Que entra no banheiro Ele entra no banheiro E está tudo pintado Está uma pintura maravilhosa Mas Fica aí Hoje tem Champions Graças a Deus Estaremos aqui já Mais uma recomendação De filme para você Crash do Papai É maravilhoso Não deixe de assistir Está certo Nos vemos no próximo E o Sr. Kimball O Sr. Kimball O Sr. Kimball A gente sempre fala aqui Mas hoje o menininho Lá seria cancelado Ah não O Dominique não ia dar certo Não O Dominique não O menino tem Meninas tem É Seria cancelado Seria cancelado Tadinho E ele está certo Mas enfim Dizem seus opiniões Nos comentários A gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo Um queijo Até logo Tchau